Música Termina hoje, dia 9 de fevereiro, o prazo para a matrícula dos selecionados na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os estudantes devem comparecer às instituições particulares de ensino superior em que foram selecionados para confirmar as informações cadastrais e efetuar a matrícula. O programa oferece bolsas de estudo parciais e integrais nas universidades privadas. Só na primeira edição deste ano, foram mais de um milhão e meio de inscritos. O resultado da segunda e última chamada do ProUni está previsto para sair no dia 19 de fevereiro. De Brasília, Ana Gabriela Salles.